Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer o molho de pimenta. Sabe aquele molho de pimenta que você come com coxinha, com risole, com pastel, né Bira? Sim! Aquele molho de pimenta, super fácil, gostoso e tem uma durabilidade na geladeira boa, né? Vamos Bira fazer aquele molho de pimenta? Bora, vamos lá! Super facinho? Gente, olha aqui, você pode usar a pimenta que você quiser. Eu estou usando essa daqui, que é a dedo de moça. Mostra aqui Bira, tá vendo? Eu estou usando três dela. Olha aqui. Eu já lavei, tirei a semente, tá sem a semente. Lavei e ó, vou colocar dois dentinhos de alho. Aqui eu tenho dois tomates. Pode cortar, não precisa se cortar muito certinho não, pode cortar grande assim ó. É muito fácil, né mãe? Nossa! E fica gostosa. Eu estou usando três pimentas sem a semente, para não ficar muito ardido. Mas se vocês gostam mais ardido, eu não gosto da semente, porque eu acho que está parecendo pimentão, sabe? Então eu tiro. Uma cebola média ó. Você pode comer com arroz, com o que você quiser, com salgado, né Bira? Sim. Fica gostosa e é sempre uma opção a mais, né? Vocês podem usar a malagueta, pimenta que vocês achar melhor. Sabe uma coisa também que é legal, se você quer dar de presente, final de ano, tudo? Olha aqui, olha. Esse aqui, eu fui num casamento e deram, olha. É uma pimenta. Olha que lembrecinha bonita. Bacana. Olha que legal. Gente, agora eu vou vim, olha, com um pouquinho, aqui é pimenta do reino, ó. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho assim, ó, de sal. Vou vim com orégano, ó. Aqui é vinagre e também meio copo de óleo. Se precisar, eu vou pôr mais vinagre e um pouquinho mais de óleo, se não, tá ótimo. Ah, e uma pitadinha de açúcar, assim, ó. E lembrando, pessoal, se vocês gostarem, não esquece de deixar o like aí, compartilhar o vídeo. E se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma receita, né, mãe? É, e sempre com muito amor e carinho. E agora eu vou bater. Pera aí um pouquinho, vou dar uma mexida nela, que não tá querendo bater porque fica um pouco assim... Em cima, né? Gente, isso é fácil demais. Nossa. E fica bom demais. Só quero ver o sabor. Delicioso. Espera aí um pouquinho. Quero ela mais vermelhinha, né? Pera aí. Vou colocar um pouquinho de colorau, ó. Pra dar uma corzinha mais vermelha. Uma colherzinha de cabine. Deixa bater bem batido mesmo, olha. Olha como que ficou. Olha como que ficou. Agora eu vou experimentar. Ver se tá ardido, como que tá. Hum, eu também quero experimentar. Gente, vamos ver. Gente, o meu não ficou ardido. Mas dá uma olhada, Bira, como que é gostoso, olha. Se vocês quiserem, vocês podem pôr mais pimenta, né, Bira? Sim. Se não quiser, aqui sim já tá ótimo. Gente, gostoso. Pode comer com carne, Bira? Nossa. Delicioso, né? Aí vocês vão arrumar os vidrinhos. Pera aí. Ó. E vão colocar. Olha isso aqui, Bira. Gente, pra comer com uma bolachinha, né, mãe? Hum, é, com pão, com o que você quiser, né, Bira? Com coxinha, com pastel, com, né? Sim. Olha, devia ter feito o contrário. Vou deixar escorrer aqui. E aí daqui a pouco, eu vou tirar uma foto e já já tô de volta. Beijo. Gente, olha isso aqui, ó. Nossa, olha que legal. Mas a minha não ficou muito ardida, porque eu tirei a semente e, assim, bati e não coloquei muita pimenta. Agora vocês, coloca, se vocês quiserem um pouquinho mais ardido, vocês colocam mais pimenta, né, Bira? Isso, ou deixa a semente, né? Que a semente, ela... É, mas a semente, ela fica com um gosto meio de pimentão, sabe? Então, é de pimenta, não é de pimenta. Ou pode usar também outra pimenta, uma mais forte, não sei. Gente, mas fica muito gostoso. Esse molho, muito bom mesmo pra comer com bolachinha. Olha aqui, vocês podem comer com salgado. Eu vou comer com bolachinha aqui, ó. E eu já vou encher o bucho aí de bolachinha. Ai, Bira. Pessoal, senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho. O Bira já era uma sinceridade que a gente tava vendo, tá? Não ficou bom, Bira? Ficou. Olha só. Muito bom. Hum. 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 Um churrasquinho, uma pimentinha dessa, não é, Bira? Gente, olha. Uma garminha. Hum. Hum. Esse molho é maravilhoso. Fica muito gostoso, gente. Faz porque, olha, é sucesso. Hum. Espera aí. Nossa, que delícia, gente. Fica aquele... Aquele... É... Leve sabor de pimenta. Bem saboroso mesmo. Suave, não é, Bira? Suave, gostoso. Então, espero que vocês façam. Se vocês quiserem, me falem. Mas faz, gente. Fica muito gostoso. É uma coisinha a mais pra gente comer com arrozinho, com salgado, não é, Bira? Sim. Fica bom demais. Até temperar uma carne. Fica bom demais. Se você fazer um pouquinho, mais você compimenta, não é, Bira? É. Vai depender do gosto de vocês. Espero que vocês façam. Beijo, meus lindos, minhas lindas, vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.